Nossas armas são as mãos e a força de uma vontade Unidos somos irmãos, lutando ao sol para a igualdade Esta alvorada que chega, passo a passo com firmeza É a hora da entrega, é a hora da entrega em nome de uma certeza É a hora da entrega, é a hora da entrega em nome de uma certeza A certeza de colhermos como flores este amigo O trigo que semearmos, o trigo que semearmos, leitos e ares de trigo Nossas armas são as mãos e a força de uma vontade Unidos somos irmãos, lutando ao sol para a igualdade Nossa terra desolada será por fim terra mãe Terra de orgulho labrada, terra de orgulho labrada Por mãos que lhe querem bem Terra de orgulho labrada, terra de orgulho labrada Por mãos que lhe querem bem E todo aquele que tente mudar o rumo à jornada Encontrará pela frente, encontrará pela frente Quem trabalha de mão dada Encontrará pela frente, encontrará pela frente Quem trabalha de mão dada Nossas armas são as mãos e a força de uma vontade Unidos somos irmãos, lutando ao sol para a igualdade Nossas armas são as mãos e a força de uma vontade Unidos somos irmãos, lutando ao sol para a igualdade Nossas armas são as mãos e a força de uma vontade Unidos somos irmãos, lutando ao sol para a igualdade Nossas armas são as mãos e a força de uma vontade Unidos somos irmãos, lutando ao sol para a igualdade